Olá, estavam com saudades de mim? Pois bem, voltamos para quem ainda não me conhece e chegou aqui nesse canal. Eu sou a Ana, eu sou uma brasileira que mora em Portugal há quatro anos e aqui a gente fala sobre a vida dos brasileiros que moram em Portugal. Bom, recentemente eu vi uma matéria, aliás, eu vi esta matéria em vários meios de comunicação aqui de Portugal e também no Brasil e eu queria trazer aqui para vocês para a gente poder comentar, para a gente poder debater, para que vocês deixem as vossas opiniões. Que é o caso dos brasileiros que são, na maioria, os moradores de rua aqui em Portugal. Esses dias, esses dias, eu vi vários vídeos de brasileiros filmando essas pessoas morando na rua, inclusive vou tentar colocar aqui ao final alguns desses vídeos, no qual esta matéria diz o seguinte, brasileiros que chegaram em Portugal há pouco tempo, que inclusive estão trabalhando, são os maiores, aliás, estão entre os índices dos moradores de rua em Portugal, principalmente lá em Lisboa. Isso que está acontecendo aqui em Portugal, eu já venho avisando isso aqui desde um ano ou mais, desde quando eu comecei a falar sobre brasileiros em Portugal, a gente vinha avisando que estavam vindo aqui para Portugal sem nenhuma organização, a galera estava vindo aqui para Portugal de toda forma, e eu avisei, depois, eu sempre disse, olha depois, não falem que eu não avisei, eu avisei que isso não iria terminar bem. Eu tenho vários vídeos aqui, no qual eu falo sobre brasileiros em Portugal, muitas das vezes eu fui xingada aqui, fui a xingalhada, venho levando o hater, os meus vídeos, a plataforma não indica os meus vídeos, o meu conteúdo para a plataforma é um conteúdo sensível, por conta das coisas que eu falo aqui, por conta das verdades inconvenientes que eu falo aqui neste canal. Porém, eu vinha avisando, eu já vinha avisando, ó, eu vinha, eu vinha avisando isso há muito tempo, entendeu? Não é de hoje que eu falei, que eu avisei, que isso iria acontecer, que muita gente que estava vindo aqui para Portugal iria se dar mal, como aconteceu, e essa gente se deu muito mal. Ai, Ana, mas aí você avisou... Bom, a gente avisa, tem vários vídeos aqui meu contando as dificuldades de outros brasileiros que estavam aqui em Portugal e que estes brasileiros estavam com dificuldade nos arrendamentos, com dificuldade no salário que é baixo em Portugal, com dificuldade de se entrosar com as pessoas, o que é se entrosar, de conviver com os portugueses, que no meu ponto de vista, isso é o de menos, tá certo? O grande problema aqui de Portugal, principalmente com os imigrantes, é que Portugal está recebendo imigrantes pobres de marré de si, tá entendendo? Gente que não tem onde cair viva, quem dirá onde cair morta, que já não tinha onde cair morta lá no Brasil e que não tem muito menos onde cair morta aqui em Portugal, e que achava que vinha aqui para Portugal e que aqui seria o mar de rosas e que Portugal era o El Dorado, como aconteceu há 40, sei lá, quantos anos atrás, se eu não lembro, 40 ou 50, lá na tal da Serra Pelada, porque é isso que está acontecendo, porque não tem nenhuma lógica essa onda gigantesca de gente querendo se socar aqui em Portugal, um país desse tamanhinho com 10 milhões de habitantes, tá entendendo? Minúsculo aqui na Europa, sendo que a Europa é enorme, existem dezenas e centenas de países, mas as pessoas querem vir para cá. Ah, mas é claro que elas querem vir para cá por conta da língua que elas acham que é a mesma. Tá, falamos o português, nós falamos o português a modo brasileiro, e eles falam o português lusitano, o português de Portugal. Porém, aqui não tem nada a ver com o Brasil, a cultura é totalmente diferente, o europeu é uma coisa, o brasileiro é outra, tá entendendo? Então, essa história de que é tudo parecido, não, não tem nada parecido aqui. tem algumas semelhanças, porém, a forma no qual os portugueses trabalham é totalmente diferente, as leis, enfim, Ns coisas que eu já citei aqui em vários vídeos e que não vou citar porque não vem, não, 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 não tem um porquê, não é isso? Mas mesmo assim, essa gente quer vir aqui para Portugal, e o que está acontecendo, que eu avisei que iriam se dar mal, e quando eu avisei aqui, eu fui xingada, xingalhada, levei haters, xingamento de tudo que era nome aqui, meus vídeos, como eu já disse, meus vídeos não viralizam, os meus vídeos no meu canal não vai para frente porque quem fala a verdade não vai, as pessoas não querem ouvir, as pessoas só estão interessadas em assistir vídeo da trambiqueira que faz relocation, né? Só está interessada em assistir vídeos da outra trambiqueira lá, do trambiqueiro lá, esmoleu, que está desesperado, num desespero terrível, na casa caindo os pedaços lá no fim do mundo, é isso que as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem ouvir aqui a verdade, não querem assistir lá o Marcos, não querem assistir o Vando, entre outros, o Fê Gourmet, as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem ouvir vídeos de pessoas que mostram a vida, mostram a vida maravilhosa de Portugal, e essa vida não existe, essa vida é uma vida fantasiosa, que eles inventaram para poder gerar likes e para poder enganar essas pessoas, tá certo? Porque se o que eu estou falando aqui fosse mentira, não teríamos agora estampados em todos os jornais e matérias que os brasileiros são os maiores moradores de rua, aliás, recapitulando, brasileiros são, estão entre os que mais moram nas ruas aqui de Portugal, resumindo, a gente avisou, a gente disse para não vir, eles saíram lá do Brasil, estão agora aqui em Portugal, morando, passando frio, chuva, e vão passar calor, a pergunta que não quer calar agora, se no frio, porque eu vi uma reportagem contando que inclusive essas pessoas que estão morando nas tendas são jovens, casais jovens, homens e mulheres, ou homens ou só mulheres, gente ainda jovem, gente que trabalha, tá certo? Essas pessoas têm trabalho, porém essas pessoas não conseguem pagar os arrendamentos, mas ainda está frio, estamos em março, eu quero aqui saber como é que essas pessoas vão sobreviver o verão de Portugal, o verão europeu, porque já cheguei a pegar 48,5 aqui com a sensação térmica, sabe lá, Deus de quanto, tá entendendo? Então, como que essa galera vai sobreviver ao calor de Portugal dentro de uma tenda? Lembrando que a tenda é feita de que aquilo ali é tipo uma borracha, aquilo ali é uma lona, sei lá o que, e aquilo ali é quentinho, é quente, aquilo ali aquece no inverno, agora no verão, como é que esse povo vai fazer? E como eu já disse aqui para vocês, são pessoas que têm trabalho e que infelizmente estão morando no meio da rua, dentro de barracas ou dentro do, lá nos locais, no metro, porque não tem como pagar aluguel. E muitas delas, que eu vi também a reportagem, mentem para as suas famílias no Brasil, dizendo que estão bem, e estão aqui a ver navios, porque não ouviram conselhos, porque não quiseram assistir canais de pessoas isentas que falavam a verdade, falavam não, falam a verdade aqui sobre a vida de Portugal. Eu só tenho uma coisa a dizer, sinto muito, sinto imenso, porém eu não tenho pena de quem ouviu, de quem foi avisado, e mesmo assim saiu do Brasil. Todos os dias aqui, eu tenho um vídeo aqui, tem dezenas e dezenas de vídeos aqui de brasileiros aqui reclamando aqui de tudo. Ai, mas por que é ruim no trabalho? Por que me olham torto? Por que isso? Por que aquilo outro? Sabe por que que essas pessoas estão passando por isso? Porque são teimosas, porque colocaram nas suas cabeças malucas de vento que aqui em Portugal era um Eldorado, coisa que não é. Aqui em Portugal só sobrevive quem é forte. Tem brasileiros aqui que estão a 30, 20, 15, 10, 5 anos e estão vivendo muito bem, obrigada. Eu, graças a Deus, vivo muito bem, obrigada. Porém, contudo, no entanto, sabemos das dificuldades aqui de Portugal. E não estou penando mais porque eu não tenho uma renda de 700, 800, 900 euros, porque se fosse eu estaria penando, porque eu teria que tirar lá de onde a gente já vive com sacrifício, entendeu? Então, a maioria dessas pessoas que vêm aqui para Portugal, elas não entendem que elas vão vir para Portugal e elas vão pagar uma renda caríssima. Por quê? Porque elas querem ficar nas grandes cidades e nas grandes cidades não tem nada mais de 600, 700, é tudo de mil para lá. Quarto é 600 euros um quarto. Eu vi aqui gente alugando um quarto com duas beliches, então, são quatro camas para a pessoa viver dentro do quarto para pagar 400, 500 euros. Aí a gente ouve de brasileiros que chegaram aqui em Portugal para ter qualidade de vida e aí a pergunta que não quer lá, que não quer calar, qual é a qualidade de vida que você vai ter vivendo dentro de um quarto com quatro desconhecidos, muitos desses indianos e sei lá de onde, pessoas que muitas das vezes não têm hábitos de higiene como nós brasileiros. Eu não estou nem falando só disso não, não estou criticando o vídeo aqui não é para falar mal de indiano, a gente está falando da diferença cultural que tem um brasileiro de um indiano que isso é fato, isso não tem o que contestar, é fato, entendeu? Mas as pessoas, ah, eu vou ter qualidade de vida, o poder de compra de... Cara, acabou, se não existe mais poder de compra que a gasolina é quase 2 euros, convertendo, dá mais de 10 reais um litro, quer dizer, dá quase 10 reais um litro de gasolina, entendeu? Aqui tudo está caríssimo, o que você comprava com 100, você agora compra com 200, 250. Acabou essa história de gente vir aqui e dizer que vai, vou para Portugal por conta do poder de compra que tudo está caríssimo, tudo, não é só Portugal, é a Europa inteira, é a Europa, é os Estados Unidos, é tudo, está tudo muito caro por conta do Covid, por conta das guerras, entre outras coisas que estão acontecendo no mundo lá fora, mas o povo mesmo assim quer se socar aqui e aí vem para cá e se deparam com a dura realidade como o vídeo passado da outra que está aqui há 40 dias e está reclamando da vida de Portugal, eu não tenho pena, sinto muito pelos animais que eles metem nessas furadas e pelas crianças, não mais, não tenho pena, então esse é o vídeo de hoje, me sigam também lá no nosso Instagram, Ana Mela Natura.